Secretaria de Saúde investiga a morte de um homem com sintomas de gripe H1N1. Nesse telão eu tenho Alessandro Saturno. Aqui do meu lado direito eu tenho Yuri Askar, de plantão no centro de convenções. Daqui a pouquinho eu converso com Yuri, que essa informação do HN1 de volta preocupa e preocupa a todos nós. Alessandro Saturno. Olha Henrique, uma situação realmente bastante complicada, uma história que volta a assustar os brasilienses. Como você mesmo falou, a Secretaria de Saúde está investigando a morte de um homem de 43 anos lá no Hospital Regional de Itaguatinga. Ele deu entrada no hospital nessa semana e terminou falecendo horas depois e a suspeita da Secretaria de Saúde é da gripe H1N1, também conhecida como a gripe A. Voltando a falar, o homem tem 43 anos, ele estava sentindo fortes dores de cabeça, dores no corpo e decidiu procurar aí o Hospital Regional de Itaguatinga. Lá ele foi medicado, atendido, só que horas depois veio a morrer. O homem foi enterrado ainda nesta quarta-feira no hospital, foi internado, enterrado, perdão, no cemitério de Itaguatinga. A família não quis comentar o assunto. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde. Eles disseram que, pelo menos por enquanto, não tem condição de passar para a gente quantos casos de H1N1, quantas vítimas dessa gripe, desse vírus, ocorreu do início do ano até agora. Isso por conta do feriado. Mas, na segunda-feira, a assessora, Carolina, disse que vai entrar em contato com a nossa produção e passar todos os dados. A informação correta, Henrique, se realmente esse homem de 43 anos foi vítima do vírus H1N1, só vai sair daqui a 15 dias, quando fica pronto um laudo aí, trazendo a informação se realmente era ou não o vírus, Henrique. Olha, Santo, quero conversar com você sobre esse tema ainda um pouquinho mais daqui a pouquinho. Espera aí. Então, vamos lá.